Alô amigos da PBR, estou aqui para falar sobre o estado de saúde do nosso tricampeão mundial Silvano Alves. Silvano, para quem não sabe, no último sábado, dia 14, ele sofreu um acidente na etapa de Springfield e tomou um pisão aqui nas costas. Primeiro suspeitaram que tinha quebrado uma costela. Quando foi ver, não era costela, teve uma lesão no rim. Essa lesão deu um pequeno sangramento que precisou passar por um procedimento, uma espécie de cateterismo para chegar até o rim, mas está melhorando. Graças a Deus, ele está melhorando, não precisou de cirurgia e está melhorando a cada momento. Falei ontem ainda com a esposa dele e parece que a recuperação está sendo positiva. Parece, através do que falou o Dr. Tandy Freeman, que ele vai ficar de 3 a 6 meses fora das arenas, o que tiraria ele da final mundial. Mas o que é importante agora é a gente torcer e nos unirmos em orações para que Silvano se recupere, volte logo para casa, porque ele é realmente um ídolo mundial. Então, vale, da PBR Brasil, dos fãs do Silvano Alves, a nossa torcida e as nossas orações para que possamos vê-lo em breve, brilhando nas arenas como sempre brilhou. Silvano Alves, o nosso carinho, o nosso reconhecimento, esperamos vê-lo em breve nas arenas para a gente poder torcer por você.